E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, como é o seu nome? Alana! Isso, Alana! No vídeo de hoje, mano, super na improvisação aqui, eu quero compartilhar com vocês um vídeo que eu acabei de assistir do pastor Alza Ruela. Do pastor Cláudio Duarte, eu nem conheci esse pastor, conheci ele agora, tá ligado? E ele, mano, ele falou umas palavras muito loucas sobre skateboard, sobre skatista. E eu acho que se você já não viu ainda, porque esse vídeo tá circulando até umas horas no Facebook, é bem legal você dar uma olhada, dar uma compartilhada e é nóis! Tchau! Dá tchau, Alana! Tchau! Tchau!